Fazendo 22 anos de idade em 2023, a franquia Fatal Frame se consolidou entre os jogos de terror ao lado de Resident Evil e Silent Hill. Nestas duas décadas, cinco jogos foram lançados da série principal, sendo um deles exclusivo para o público japonês até o dia de hoje. No entanto, com a chegada de Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, todos os jogos principais passam a receber um lançamento ocidental. Lançado originalmente para Wii em 2008, o quarto título da franquia marcou a estreia da série em plataformas da Nintendo. Todos os três títulos anteriores eram exclusivos do Playstation 2 e o console de última geração da Nintendo chamou a atenção de um dos criadores da série, os levando a mudar o lar da franquia. Algo se refletiu no último game da série, também exclusivo de um dos consoles da Nintendo por anos. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse já está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series, Nintendo Switch e PC via Steam. A gente preza pelo tempo de vocês, então a gente vai pedir rapidinho para vocês já darem o like, se inscreverem ou virarem membro do canal se vocês gostarem do nosso conteúdo e conferirem a gente nas redes sociais. Se você estiver pensando em comprar algum jogo do Ubisoft também, use o nosso link de afiliados na descrição para dar aquela força. A série Fatal Frame apresenta histórias antológicas que as quais não exigem qualquer conhecimento prévio para se aprofundar no universo de cada jogo. Em Mask of the Lunar Eclipse, os jogadores controlam os quatro personagens diferentes em tempos distintos, Isaki, Madoka, Ruka e Choshiro. A narrativa é subdividida em capítulos a fim de tornar os segmentos de cada personagem melhores passados e os coloca para explorar um sanatório abandonado em uma ilha ao sul do Japão. Dos personagens jogáveis, três são sobreviventes de um sequestro cometido por um serial killer que atacou os residentes do sanatório e o detetivo Shoshiro que as resgatou 10 anos antes do início do game. Depois deste evento, todas as sobreviventes sofreram de amnésia e duas delas foram encontradas mortas de causas misteriosas. Com isso, Misaki e Madoka decidem retornar à ilha a fim de descobrir seus passados e desaparecem sem deixar vestígios. Chega então a vez de Ruka realizar sua investigação por conta própria. No meio disso tudo, Shoshiro também decide ir à ilha a fim de localizar Ruka e buscar pistas sobre o assassino em série Yo Haibara que segue foragido há anos. O game é situado em um escritório e seus arredores da ilha fictícia de Haugetsu, se aprofundando na cultura e crenças da população local da ilha e introduz a máscara do eclipse lunar, que dá nome ao jogo. E deixa eu falar um pouco do gameplay agora. A jogabilidade das três garotas é fiel aos jogos anteriores da série, utilizando a câmera obscura para enfrentar fantasmas e interagir com certos elementos do cenário. Também, somando a ambientação de uma construção enorme dividida em salas, é fácil notar que o game segue a proposta de survival horror da época qual foi lançado, o melhor estilo da época de ouro dos games nesse estilo. Apesar de ter sido originalmente lançado em 2008, senti muita semelhança de Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse com a jogabilidade da trilogia original do Resident Evil. O combate do game utiliza a câmera fotográfica para atacar os espíritos agressivos que tentam interromper a progressão dos personagens. Em certos cenários, surgem espíritos hostis que variam desde crianças a médicos e os mesmos caminham em direção ao jogador para desferir ataques. Elementos na interface da câmera nos guiam para localizar facilmente os fantasmas e, dependendo do posicionamento do espírito na foto, do tempo de carga ou até do filme utilizado, os ataques podem desferir níveis diferentes de dano aos inimigos. Além disso, caso o jogador acerte o timing da foto durante o ataque dos fantasmas, é possível ativar o Fatal Frame, uma espécie de contra-ataque que atordoa o inimigo e permite um combo de fotos. A grande mudança deste game para as interações anteriores foi a introdução de uma nova ferramenta de combate, Spirit Flashlight, que permite aos jogadores vencer os fantasmas utilizando uma lanterna que consome a luz da lua para pacificá-los. O combate funciona da mesma maneira que a câmera obscura, contando com diversos aprimoramentos que podem ser aplicados à lanterna e removendo a necessidade de filmes para lançar os ataques. O jogo não poderia deixar de permitir diversas customizações dos jogadores, desde os comens médicos que variam das roupas completas de acessórios e aprimoramentos de diversas habilidades, os jogadores podem escolher quais atributos preferem se especializar a fim de tornar a experiência mais dinâmica. Conforme exploram os cenários, os jogadores encontrarão pedras azuis que podem ser gastas na evolução dos atributos padrões como dano e velocidade de carga. Ainda, alguns equipamentos adicionais podem ser acoplados à câmera ou lanterna para garantir efeitos ainda mais poderosos que, por sua vez, podem ser evoluídos utilizando pedras vermelhas. E bem, a proposta de remasterizar um jogo com mais de uma década de idade parece totalmente válida considerando que o mesmo não recebeu lançamento internacional. Sendo os dois, o único da série que possui tal peculiaridade, parece até esperado que os desenvolvedores queriam agradecer os fãs com uma tradução oficial e algumas melhorias no produto como um todo. O grande, porém, se encontra na maneira com a qual este produto chega ao mercado. Originalmente sendo um game de Wii, temos aqui diversos assets que foram reaproveitados para a criação do remaster que contrastam com outros elementos que devem ter sido totalmente refeitos. Um ponto gritante na experiência é que várias texturas de paredes e superfícies são pixeladas na versão de PS5, o que se torna ainda mais visível se comparado aos modelos dos personagens principais, que são muito mais detalhados e apresentam poucos problemas gráficos. Também, em certos cenários, existem lençóis e panos que se movem conforme os jogadores passam por ele. É notável que a física desses objetos é realizada utilizando hardwares menos potentes, mas isto causa um certo estreamento ao jogar no lançamento da nova geração de consoles. Obviamente, não são aspectos de performance que estragam a jogabilidade, mas sim alguns detalhes que quebram o fluxo e imersão que o game propõe. Além dos gráficos, a versão remasterizada conta uma revisão dos controles, que precisavam ser totalmente refeitos considerando que o jogo havia sido desenvolvido com Wii Remote em mente. O jogo conta com dois esquemas padrões de controles, podendo ser editados no menu principal. Os comandos são bastante práticos, mas algumas mecânicas se mostram bastante datadas e foram mantidas a fim de manter a fidelidade do game. A movimentação, por exemplo, é bastante lenta, mesmo ao selecionar o botão de correr. Essa decisão deve ter sido feita levando em consideração o tamanho dos cenários, que são, em sua maioria, pequenos e repletos de objetos. No entanto, isso gera uma certa frustração em momentos diferentes nos quais diversos fantasmas atacam por direções diferentes e o campo de visão é bastante aberto. Além disso, o jogo insiste em adicionar cutscenes para ações banais como abrir portas, mesmo que as mesmas estejam trancadas, o que torna a progressão lenta. Fora isso, vale ressaltar que o game não conta com a tradução para português, gerando um bloqueio ainda maior com os jogadores que não entendem bem inglês. Diversos puzzles exigem leitura em registros escritos para desbloquear cadeados e se localizar pelo mapa, então a compreensão escrita se torna necessária para aproveitar o game por conta própria. E gente, entre erros e acervos, o game conquista os jogadores por sua narrativa envolvente e bastante misteriosa. É muito instigante acessar áreas detalhes ainda não exploradas e o game introduz muitas informações sobre tudo que ocorre pelas notas espalhadas nos cenários. Desta maneira, é interessantíssimo parar para ler relatos dos habitantes e dos médicos e enfrentar fantasmas com diferentes padrões de ataque e nas ambientações mais arrepiantes. Por conta do game ser segmentado em diversos capítulos com diferentes protagonistas, essa variação tira a mesmice de seguir a história, mesmo que várias sessões repitam de localidades já exploradas. A dublagem japonesa é bem imersiva e os fantasmas não deixam a desejar nos visuais sombrios. E isto tudo ainda se soma à sonorização que destaca ainda mais os ambientes do game. Com certeza, o game será um prato cheio para os fãs da série. O grande porém é que, por conta de ser uma remasterização, diversos elementos testoam um dos outros, gerando o sentimento de que maiores melhorias poderiam ter sido adicionadas ao pacote. Considerando que o jogo chega às lojas com um preço semelhante de grandes lançamentos da geração, pontos como modo foto, tradução oficial, revisão nos controles, algumas skins e alguns modelos refeitos ainda não justificam a falta de certos polimentos no produto final. Ainda mais considerando remasters passados como Metroid Prime, Like a Dragon e Shin. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance ao Última Ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família do Última Ficha, galera? E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coimbra e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera! E aí